Nossa gente, hoje aqui com, podemos dizer, com o pajé da Companhia Baiana de Patifaré. O pajé é ótimo. E aí, Leila, qual é a sua ligação com o Lauro de Freitas? A paz são muitas, né? Primeiro porque eu tenho um amigo e irmão, uma família muito querida, que é o Rangel Baiano, conhecido como Rangel Baiano, Carlos Rangel. Bem, eles são meus compadre e comadre, sou padrinho do casamento deles, duas filhas lindas que eles têm. E uma longa trajetória de vir, de visitar Dionísio e seu Mário, né, quando ele trabalhou, e frequentar a casa deles. Recentemente também estava trabalhando, né, estive em Lava Trabalho, temporadas, né, da Bonfetada aqui, no Cine Teatro Lauro de Freitas. E a gente tem o maior carinho, né, porque é tão perto de Salvador, né, é como se fosse uma extensão de Salvador. Então, em Salvador, a extensão de Lauro, é tão perto, mas a gente não tinha conseguido ir aqui até, acho que, em 2016. A primeira temporada da Bonfetada aqui foi em 2016 e deu muito certo, a gente veio muitas vezes já no espetáculo. Sempre com um público muito caloroso, bacana. Depois, trabalhei também na Rádio Globo, que fica aqui, hoje, Fanta Maria ligou pra outra rádio. É, só pra ver? É, quase, e aí? Fiquei cinco meses aqui. É, agora, Fanta tá com o É a Minha Cara, um programa cheio de gás, como ela chama, na Rádio Metrópolis, 101.3 FM, é às sextas-feiras, toda sexta-feira, das sete às oito da noite. Aquele horário que você tá no trânsito, né, às vezes você tá no perrengue do trânsito, tá meio chateado, porque a cidade às vezes trava, mas agora você pode ter um pouco de diversão, um pouco de alegria através do personagem e dos convidados que a gente tem levado. Massa! Fiquei feliz com essa nova fase de Fanta Maria aí. Que bacana! E o teatro, então quando em sua vida? Teatro, rapaz, eu lembro que, eu sempre conto essa história de que, desde pequenininho, eu tinha um tio, irmão de minha mãe, que ele trabalhava no SESI, eu morava na Cidade Baixa, ali no Rio de Areia, e a gente tinha uma sede do SESI bem grande, né, com esportes, edificios, esportes, desnatação, fiz vôlei, e toda atividade que se tinha, atividade cultural que se tinha dentro do SESI, meu tio trabalhando lá, acabava me incluindo, porque nossa família foi uma família sempre muito musical. Então eu sempre cantei desde pequeno, e toda festividade que tinha, né, São João, Natal, qualquer apresentação teatral que tivesse, eu já pequenininho, meu tio achava um jeito de me jogar dentro da história. Então na escola também, entendeu, todas essas festividades, eu tinha sempre um personagem dentro das apresentações. Mas foi, na verdade, no terceiro ano do segundo grau que, numa apresentação de uma cena que a gente preparou para a aula de literatura, um texto de Dias Gomes, chamado Santo Inquérito, eu interpretei um padre do Santo Inquérito, e o professor no final me perguntou, era o último ano do segundo grau, ele me perguntou o que eu pretendia como profissão, e eu falei para ele que estava meio indeciso, mas que provavelmente seria sociologia. Ele falou, ó, você pode até fazer sociologia, mas eu vi que você tem um perfil que ficaria muito, muito bem no palco, né. Você pode desenvolver essa, esse dom que você tem aí, essa veia dramática que você tem para o palco. Aquilo ficou na minha cabeça, eu fiz vestibular para sociologia, custei quatro anos, mas no meio desse processo, cursando sociologia, eu queria me especializar em antropologia, eu acabei entrando no quarto curso livre do TCA, Teófio Castro Alves, em 1982, e aí não parei mais. O teatro me pegou de jeito, eu fiz o quarto curso livre, fiz o quinto curso livre no ano seguinte, fiz duas peças de relativo sucesso na época, fiz Decamerão, depois fiz Cabaré das Ilusões, personagens dramáticos, no Cabaré das Ilusões já tive personagem cômico também no meio, e entre 84 e 87, eu havia conhecido Mocci Moreno, ator fantástico, fundou comigo a companhia Bairro de Pessoa de Faria, e em 87 a gente resolveu que estava na hora da gente ter o nosso grupo, e a nossa companhia, e aí a companhia surgiu em 87, com a peça Balfa Banca, e aí não parei mais, a gente não parou mais. Hoje? A companhia está aí há 33 anos. Tem oito espetáculos. Oito peças, um repertório. Claro que tem o carro-chefe, que é a bufetada, essa camiseta que eu uso sempre. Trinta anos aí, né? Meu Deus. São 32 anos. E oito peças de repertório. Noviças Rebeldes, é o segundo carro-chefe. Todas as peças, de certa forma, elas ficaram muito tempo em cartaz, atraíram uma grande quantidade de público. E público é... A gente acha que o poder de comunicação das peças da companhia realmente é um poder de comunicação muito forte, porque não tem faixa etária, não tem classe social, a gente abrange todo mundo, abraça todo mundo. Eu estava vendo, outro dia, ouvindo uma entrevista, acho que foi no Roda Baiana, não sei se você foi guerreiro, não sei quem foi que falou, mas falando justamente do teatro e desse novo aumento das redes sociais. Está difícil fazer teatro hoje em dia? As pessoas estão indo? A gente retrocedeu em vários aspectos, né? Dentro do país, hoje, a gente pode dizer que é um retrocesso grande em várias áreas, infelizmente, e uma delas, obviamente, por várias razões, aí você pode considerar o poder aquisitivo, o crescimento da violência, a internet de fácil acesso para todo mundo, os Netflix da vida, enfim, isso tirou o público um pouco das salas de espetáculos. Nós somos considerados um grupo conhecido por termos levado o público local para prestigiar o teatro local, né? Não que isso não acontecesse antes, mas acontecia em uma proporção infinitamente menor. As peças ficavam em cartaz durante muito pouco tempo. Você ensaiava três, quatro meses no espetáculo e você ficava, no máximo, e se era um grande sucesso, você conseguia ficar três semanas. A Bafa Bango foi a primeira peça nossa, ficou um ano em cartaz, né? A Bofecara está aí há 32 anos. Pois é, e sucesso total. A gente foi provando e mostrando, né? E foi estimulando que outros grupos, outros artistas locais também prolongassem suas decoradas, investissem mais em qualidade de produção e tal. E eu acho que a gente melhorou e atraiu o público, né? Obviamente, quando a gente saiu em 91 para explorar outros estados, outras plateias, a gente foi distribuído no Teatro Panema no Rio em 91, né? E logo em seguida no Teatro Bexiga, em São Paulo, que serviram como vitrines para a gente, né? Considerado as capitais da cultura. E eu acho que, assim, Salvador é uma cidade potencialmente forte, culturalmente forte, musicalmente forte. Tem um teatro muito plural, muito bacana, muito rico. Eu tenho assistido coisas incríveis do Teatro Baiano recentemente. E quem está indo ao teatro pode comprovar isso, para todos os gostos também. Mas em 91, essa vitrine de Rio e São Paulo serviu para o resto do país conhecer o trabalho da companhia e aí, de certa forma, chamar a atenção para o teatro produzido na Bahia. E aí, com isso, veio o bando Teatro Holodum, veio os Cafagestes e tanta gente em carreira solo, né? Rita Semani, Ricardo Castro, Frank Menezes, depois que saiu da companhia, em carreira solo também. E hoje tem tantos grupos, né? Você tem Teatro No, você tem Teatro da Queda, você tem... É verdade. Grupo Nata. E você, como é que você consegue sair da comédia para fora da ordem? É porque eu... Como eu comecei no drama com Luiz Mafuz, né? Que eu considero meu mestre, Luiz Mafuz, Cleise Mendes, Ria Robato, Liamara, Paulo Cunha, são pessoas que me geraram, né? No teatro, de certa forma, me ensinaram o passo a passo para me tornar um ator. Eu comecei no drama, né? Fazendo cenas dramáticas dentro de um espetáculo que se chamava De Camerão, que era um espetáculo de esquece. Mas aquilo ficou lá guardado, porque aí eu fui desenvolvendo mais o lado da comédia. Não me acho uma pessoa engraçada no dia a dia, mas no palco, de alguma forma, isso funciona. Em 2014, eu ganhei e escrevi o projeto dessa peça, né? Chamada Fora da Ordem, inspirada no Amoselio Caetano. Um texto que eu estava gerando há dois anos e meio, pesquisando para escrever um pouco sobre a história de uma família. Na verdade, o que eu fiz foi mergulhar de volta na minha família para entender um período da história do Brasil que é muito mal contado, muito mal interpretado. Foi um período da ditadura. Eu cresci durante a ditadura militar brasileira e sei os efeitos que aquilo teve sobre a vida de muita gente. Na época, quando eu era pequeno, a gente ouvia histórias e algumas histórias eram mal contadas ou tipo assim, tem criança perto, não pode falar. E aí eu descobri que antiritios que foram perseguidos, antigos antigos. Sério? A família teve amigos, né? Que foram mortos. Enfim, eu resolvi mergulhar numa história de família. Fui para a casa de uma tia minha num café, no final da tarde, reunimos uma boa parte da família. E aí eu, agora já adulto, pedi assim, eu quero ouvir essas histórias que na época não eram, não podiam ser contadas. Estavam censuradas para você? Exatamente. Tipo assim, tem que queimar livro, eu ouvia coisas, tem que queimar o livro, esconde aquele livro, não pode falar isso, né? Não pode falar isso, né? E aí algumas histórias foram reveladas e isso me deu cancha para escrever um texto que fala a história de uma família onde eu interredo quatro personagens, filhos, né? Artistas, de alguma forma, filhos de um militar que é torturador. E na verdade estou falando de conflitos de gerações na peça, mas numa história que começa na ditadura, que começa em 68, é o ano mais barra pesada assim, onde o AI-5 instaurou e aí todas as liberdades civis foram tiradas e venho até os dias de hoje. Aí eu vou atualizando o espetáculo. Suas redes sociais, pelo menos o Facebook, está apimentado, né? É, porque assim, já que elas existem, as redes sociais existem, que elas sirvam para... Eu posto às vezes assim, fofurice, aqui também tem. Às vezes eu posto um vídeo que é de um animal fazendo uma coisa bacana, divertida, porque eu acho que a gente precisa também dosar isso, né? A gente posta muita coisa. Eu evito postar violência, eu evito postar... Quando eu posto violência, na verdade, é porque eu estou tentando denunciar alguma coisa. Mas em geral eu evito. Mas eu misturo muito. Arte ou beleza, né? Arte gera beleza, então é bom postar coisas de arte, mas... Acho que está bem alerta, né? É, vamos também falar do que está acontecendo. A gente não pode... Fingir que nada... A gente não pode... Está tudo fora da ordem? O neutro. O Brasil está fora de ordem? Eu acho que a gente está bastante fora da ordem, mas precisando achar o caminho. Não sei qual é o caminho, né? A gente não pode... Eu não posso dizer que eu tenho o dom de saber qual é o caminho. mas eu acho que ele está... A gente está vivendo um momento bem... Bem estranho, assim. De perdas de direitos, né? Que a gente conquistou, que a gente batalhou tanto para conquistar. Toda uma geração que a gente conhece realmente o que aconteceu. Uma tentativa agora de negar o que aconteceu e de impor, né? Dizer, por exemplo, para os jovens que a terra é plana e que... O que aconteceu? Alterar o currículo das escolas e da literatura que vai ser lida a partir de agora para dizer uma nova coisa. Negar a ciência, né? A gente está negando... Quem está no poder hoje está negando a ciência. Trazendo à tona os conceitos de Hitler. Meu Deus! Uma pessoa ligada à Secretaria de Cultura. Perdemos o Ministério da Cultura e ficamos com uma pequena secretaria. E aí vai um cara e faz isso, entendeu? Ele copia um discurso de um... É considerado um mentor de Hitler. posta aquilo como se fosse a mais pura verdade e como se a cultura brasileira fosse trilhar aquele caminho. Enfim, o cara não durou depois daquilo. Claro, foi um vexame. Não que o governo, na verdade, discordasse dele. Na verdade, ele foi afastado do cargo porque a pressão popular foi muito grande. Foi um escândalo mundial. Se alguém hoje que enalteça o nazismo é considerado um grande escândalo mundial. Então, vamos ver o que acontece a partir de agora. Torcendo para que a cultura em 2020 ganhe espaço, que a gente consiga reverter de alguma forma esse retrocesso que está acontecendo para coisas boas. Ninguém está afim de criar caos. Eu acho que a gente está afim de continuar fazendo cultura, continuar fazendo arte. Está fazendo... caiu no teatro o grafite no... Nice. Umas e bravoas. Isso. Fazendo as pessoas terem imagens que te façam questionar coisas. Enfim, eu acho que mais cultura, mais arte e mais amor, né? É isso aí. Mais amor sempre. E assim. Aí a gente termina o nosso programa. Nossa, gente. Obrigado, mano. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Ai... Obrigado, meu amigo.